sejam todos bem-vindos ao final do pai e hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou né a soma dos pontos depois de uma semana colher no aqui no caso pontos para date tá um vídeo rápido e curto a só para mostrar mesmo pra vocês quem ainda não tem uma conta que no final do clube vou deixar na descrição do vídeo tá final do clube é uma das melhores falsetes que tem 2022 e 23 está e ela dá pra colher várias moedas tá mais de 70 no caso que 74 moedas tá então aproveitem pessoal que ela é bem simples e fácil às vezes tem vários vídeos aí no canal mostrando passo a passo para evoluir aqui nas falsetes então pessoal aqui no caso lá quando gravei estava com 19 informei pra vocês né que é de acordo com a alta no caso não comprei mais nada coloquei não comprei mais nada aqui simplesmente a space subiu de valor e no caso subiu que automático tá espécie a matic né no caso subiu de valor e fez isso aqui então a quantidade que conseguiu em uma semana deu 42 mil dantes tá aqui essa era a dúvida do pessoal quantos dantes dava porém não dá para cravar certinho porque tudo depende da alta alta da moeda tá então aqui ó 42 mil dantes que vou retirar e deu 168 de xp tá lembrando muito importante adquirir o xp aumentar os stakes para ganhar mais xp tá aqui no caso tanto um tanto o outro aqui no o raio daqui e o loot né também não deu muito tá no caso aqui deu 537 e aqui 503 só que esses dois pessoal não deu para me deixar ligado um direto porque choveu bastante aqui na frente aqui em cidade na tabaté e por isso é tive que desligar várias vezes várias vezes também fazendo outras coisas e não deixei ligado mas deu uma média aí né no caso aqui o raio ele começou bem na frente tá esse aqui quando já tava um 60 esse aqui tava no zero só que depois esse aqui disparou e esse aqui parou tá mas o bom que deu uma quantidade boa de de doentes mas vamos ver aqui o almoço E aí E aí o mesmo padrão que eu fiz tá só no passado tá só apertar aqui pegar um código aqui que às vezes dá um bônus a mais nada demais pra gente vamos colocar aqui para ajudar o código não está indo beleza não tá indo selecionar aqui a final e deu 42 mil dutos esse aqui tá 504 deu 42 vou apertar aqui e pronto foi para lá vamos voltar aqui e deu 42 e 142 em outro e na 42 estei 42 aqui vamos no outro e aqui 37 mil e 100 tem mais pontos porém pagou menos tá menos doentes mas tá bom e agora opa o caixão e vamos colocar aqui ó e só dela dica para mim que vídeos de de culinária paga mais tá embora eu tenha feito essa estratégia aí no com outro aqui não deu muito certo não vingou muito pra mim tá tá no que mais tá pagando pra mim esses vídeos mesmo aqui do cara narrando aqui é algumas coisinhas tá então é isso pessoal deu essa quantidade deixa eu ver se aqui vai mostrar se não atualizou ainda 131.105 vamos pra lá agora pra ver e agora e agora foi para 252 e 131 isso desceu ali isso aqui é o a extensão pessoal a extensão automática ela vai indo só tirar aqui e aí as vezes cheia atrapalha em vez de ajudar então deu até uma quantidade tá lógico é é não é uma quantidade gigantesco para você colher as moedas né todas as moedas mas dá para você manter e e colher a quantidade linha tipo igual eu no meu caso que eu deixo sempre essas seis se eu conseguisse mesmo uma quantidade igual que nem de quinhentos mil seiscentos mil setecentos mil por semana aí eu fazer aquela estratégia no final de semana decorrer a todos os moedas e depois trocar por btc tá como no momento não estou conseguindo a juntar muito dutch né então eu estou deixando 24 horas o máximo que dá que der para colher essas seis moedas aqui principalmente porque para mim os finais de semana que eu já ganhava vinte por cento agora eu já tenho esses vinte por cento diariamente né por causa dos meus bônus aqui então por dia eu já tenho 40 por cento tá a mais de criptomoedas é muito importante que você consiga subir de levo e assim é ganhar mais cripto aqui tá pessoal tem um vídeo aí que eu postei ontem ou ontem aí que mostra todos os eu fazer né as dicas aí para short links ptc e o surf ades tá é muito importante que você faça isso aqui consiga bastante é level né não dá muito dutch mas da xp tá que é muito importante para vocês subirem aqui quanto mais xp quanto mais level mais criptomoedas e é por aí vai só mostrar para vocês isso aqui ó no meu caso tá dando light com esse mês né isso aqui pessoal uma coisa também que vocês não podem deixar de fazer tá você ganha uma quantidade x aí por dia né a mais e tem que ser feito pelo menos uma vez por dia tá para não perder o bônus aqui ó ó meu bônus aqui ó mais dezenove por cento seu bônus de fidelidade dezenove por cento isso aqui chega até cem tá pessoal esse outro bônus aqui por causa do space lp né mais dois ponto cinco aqui tá as regras tá pessoal tem um lugar certo aí tem no canal aí mostrando também as dicas certinho de como conseguir mais coisa mas o importante é que você não deixa de fazer isso aqui tá se eu soubesse isso aqui no começo eu já tava bem assim porque chega cem por cento ali é ganha quantidade boa até de 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 dutch né e xp também beleza aqui ó tranquilo pessoal então espera aí que tenha tirado mais essa dúvida aí do pessoal quanto de staking que dava né no caso é deixando uma semana colhendo né e quanto também eu conseguiria aqui no loot né no loot e no raio então então espera aí que que tirou né saciou vocês essa dúvida aí e até o próximo final do clai no vídeo qualquer dúvida deixa aí na descrição tá lembrando tem um grupo lá do do whatsapp que se você quiser falar comigo ou com o caio né ou outros membros também de lá que eles tinham bastante dúvida tem um vídeo aí mostrando certinho o link lá do grupo no whatsapp beleza também não se esqueça de entrar no canal do caio tá o caio aqui ó aqui ó só você apertar você colocar final do caio já vai aparecer o caio cesar aqui tá mas é muito importante que você pegue as dicas também com ele tá no ar que é muito boa estratégia de especial de p tem com ele explica muito melhor do que eu então é da uma boa pra vocês estão começando aí é aprender também com o canal do caio beleza um abraço aí até o próximo passo a passo até mais E aí é é Transcrição e Legendas por Quintena Coelho